Olha, a polícia ainda não divulgou o que pode ter causado a morte de uma mulher que bateu o carro contra veículos parados. Para a família dessa mulher, essa que aparece aqui na nossa tela, que é a Andriellen dos Santos, de 34 anos, isso não foi um acidente não. Eles dizem que ela estaria sendo perseguida pelo ex-companheiro e aí a gente está falando de mais um suposto caso de feminicídio. Um acidente ainda não esclarecido. No dia 23 de dezembro, câmeras de monitoramento flagraram a colisão que tirou a vida de Andriellen dos Santos, de 34 anos. Nas imagens é possível ver que ela perde o controle do carro e bate contra veículos que estavam estacionados. Andriellen chega a ser socorrida, mas horas após dar entrada no hospital do trabalhador, ela morreu. A polícia agora quer saber o que fez ela perder o controle do carro naquela madrugada. Num vídeo feito horas antes do acidente, Andriellen estava feliz. Nós estamos atrás de testemunhas, de câmeras de vigilância para tentar entender exatamente o contexto. Nós já sabemos que ela estava numa casa noturna, momentos antes, com amigos e com os amigos. Então agora nós vamos dar continuidade à investigação. Andriellen vinha de um relacionamento conturbado, tinha medida protetiva contra o ex-marido. A família chegou a dizer que na noite do acidente, o ex-marido foi ao bar onde ela estava e a deixou incomodada. Diz que pegou no pescoço de um rapaz que estava próximo dela, mas o rapaz não tem nada a ver com ela. E daí nesse período ele veio e cochuchou alguma coisa no ouvido dela. E ela com medo, porque já tinha medida protetiva, ele já ameaçava ela, batia nela, tudo. Aí ele a pegou e falou para a amiga, amiga, eu vou embora da confraternização do teu aniversário por casa aqui, para não estragar teu aniversário. A polícia ainda não tem indícios de que ela foi perseguida e se alguém contribuiu para o acidente que causou a morte desta mulher, esta pessoa será responsabilizada. Por enquanto, o que nós temos, né, são também provas muito incipientes, mas o que nós temos é que foi um acidente automotivo. Caso tenha ocorrido uma perseguição que resultou no acidente da vítima, essa pessoa pode responder por homicídio, né. Então é um crime grave, né, com penas que podem ser de 12 a 30 anos, né, a depender do caso. Então, aí sim seria um caso bem grave que justificaria daí até, inclusive, algumas medidas cautelares durante a investigação. É uma investigação complexa, né, a polícia só está começando nesse caso. Isso, exatamente. Nós estamos começando e, lógico, qualquer informação desse caso seria muito bem-vinda. E nós aguardamos, então, o término dessa investigação. A polícia não descarta a possibilidade, está recebendo todas as informações da família, mas é aquela história que se repete, né. Já tinha uma medida protetiva, ela vinha recebendo ameaças, a família disse que ela teve uma discussão aí com ele, então precisa ser apurado de fato. Obrigado. Obrigado.